Olá, hoje eu vou ensinar uma receita deliciosa, o cheesecake. Isso mesmo, uma receita clássica americana, que eu vou mostrar que dá pra fazer ela aqui no Brasil perfeitamente e que fica deliciosa. Bem, a primeira base então da nossa receita, a massa. Pra essa massa, a gente vai utilizar biscoito de amido de milho. Aquele biscoito que a gente encontra no supermercado. É só colocar no liquidificador, pra essa receita a gente utiliza meio pacote, até transformar ele em uma farinha bem grossa. Não precisa preocupar, tá vendo que ainda vem uns pedacinhos? Então, não precisa preocupar em triturar ela completamente. Então, meio pacote de biscoito triturado, uma pitadinha de canela, três colheres de sopa rasa de manteiga ou margarina. Essa então é a base da nossa massa. Para o recheio, o recheio clássico, ele leva creme cheese, que é um tipo um requeijão, mas é um queijo mais cremoso, que a gente também encontra no supermercado. Pra essa receita, eu preciso então de uma caixinha e meia de creme cheese, que você pode substituir pelo requeijão cremoso. Utilizo também um terço de xícara de açúcar, suco de meio limão, uma colher de chá de essência de baunilha, ou o extrato de baunilha, que eu estou trabalhando com o extrato, um ovo. E para a cobertura, que normalmente a gente trabalha com uma geleia, a tradicional ela vai com uma geleia de frutas vermelhas, normalmente com framboesa, com amora, com o blueberry e com o morango. Como o preço dessas frutas é um preço um pouco mais elevado, eu vou mostrar pra vocês que dá pra gente fazer, tá, utilizando o morango. Então aqui eu tenho uma caixinha de morango e meia xícara de açúcar refinado. E junto eu vou colocar um pouquinho só de limão, então aproximadamente um terço de limão. Então a sobra do limão que a gente vai utilizar no recheio, a gente também utiliza na calda. Bem, a base da nossa receita é muito simples. Então eu vou iniciar o processo pela massa. Para isso, então eu já tenho a nossa, o nosso biscoito triturado. Vou acrescentar a canela. Com uma colher a gente envolve. E agora é só colocar a manteiga ou margarina. E com as costas da colher, eu vou começar a apertar, transformando isso daqui em uma farofa úmida. Agora a gente vai começar a trabalhar com as mãos, para que a gente consiga deixar ela bem uniforme. Então com a palma da mão, a gente vai começar a esfregar essa farofa, deixando ela então uniforme. Nessa base não é aconselhável colocar o açúcar. Por quê? Porque como a gente já tem açúcar no nosso recheio e na calda, acaba ficando doce demais. Então aqui já está no ponto. Olha como é que ela fica. Uma farofa bem úmida. Então a nossa massa aqui, agora a gente vai colocá-la na base. Aqui então eu tenho um tabuleiro e um aro. O que facilita, por quê? Porque você não precisa ter aquelas formas craqueladas, as formas baixas. Normalmente que a gente prepara o cheesecake. Vem com a nossa farofa. Feito isso, com o auxílio de uma colher, pressiona e eu começo a espalhar essa farofa. Eu começo a apertar, compactando a massa. Então eu deixo mais ou menos um centímetro, onde aqui ainda está solto, para que depois eu consiga fazer o suporte, a base da nossa massa. Então aqui a gente vem pressionando. Com os dedos a gente dá uma leve pressionada na quina para travar bem a nossa massa. Pronto, a massa já está em toda a base e na lateral, que eu subi aproximadamente um dedo, um dedo e meio de altura. Esse é o ponto. O segredo agora é eu pegar essa massa e levar ela para a geladeira durante 20 minutos, que vai ser o tempo mais ou menos que a gente vai finalizar o nosso creme e a calda. Já então, para o recheio, agora na batedeira eu vou acrescentar o creme cheese junto com um terço de xícara de açúcar. Agora é só levar ele para a batedeira e vou bater durante aproximadamente uns 3 a 4 minutos, apenas para aerar esse creme cheese. Acrescento agora a baunilha, o ovo, deixo incorporar bem e por último o suco do limão. Então vou deixar bater por aproximadamente de 5 a 7 minutos. E agora na base gelada é só jogar o creme. Aqui eu vou levar ele ao forno 15 minutos a 180 graus. Depois eu abaixo esse forno a 100 graus e deixo mais 15 minutos. Então esse daqui já vai para o forno. Enquanto nossa torta está no forno assando, a gente vai preparar já a calda porque precisa esfriar para a gente colocar sobre a receita. Então para isso, em uma panela, eu vou acrescentar o morango. Lembrando que hoje eu vou trabalhar com morango, mas a receita clássica vai morango, frambuesa, mirtilho e amora. Mas você pode utilizar apenas uma delas para facilitar. Então coloque o morango, o açúcar, não tem necessidade de picar, e o suco do limão. Aqui eu vou mexer e na hora que for cozinhando, eu vou apertando os morangos para que ele vá cortando e quebrando. Esse processo eu vou fazer até ele chegar neste ponto. Aqui eu já tenho uma pronta. Olha como é que ela fica. Não precisa pôr água, porque o morango já tem muita água. Ele mesmo solta até ele chegar então neste ponto. Bem, então aqui eu já tenho uma torta assada. E o correto é assim que você assar, você deixa ela esfriando um pouco, de preferência na geladeira, para que a gente consiga firmar mais a massa. Então aqui é só retirar o aro e transferir ela para um prato. Então aqui já está pronta. Agora a gente vem com a calda e joga essa calda por cima, espalhando sobre toda a extremidade, toda a parte de cima da torta. Está aí a nossa torta montada. Uma receita deliciosa e muito prática. E eu tenho certeza que todo mundo vai adorar.